Bom, vamos lá. Além de estar em stream, eu tô gravando ainda porque esse carry da Bruna aqui tem que ser eternizado. Pra quando ela estiver forte... Não coloca a Preda ainda não. Deixa eu comer aqui, pelo menos, bopar. Pra quando a Bruna estiver forte fazendo raid mítico, ela lembrar quem carregou ela, viu, Bruna? Exatamente. Tá registrando. Se você falar lá na frente daqui duas expansões, você falar meus amigos que jogavam comigo sumiram. Aí tá registrado. Ai, deixa eu comer aqui também. Esse cara, eu vou botar, fazer tudo pra não fazer feio no Amai doido. Eu não tenho flash, não tem nada. Eu não tenho nada também. Ó, vou passar um óleo, pá. Vou passar um... Vou fazer um flash de 700 gold com a da Bruna. Bruna já tá botando na conta, né? Ah, meu Deus. Quer dizer que o Julio quer competir? E aí, eu tô entendendo. Quer dizer que então os dois querem competir comigo? Eu vou ficar tryhard aqui. Caralho, os caras ficam até quietos, né, mano? É. Não, não tem essa de competição, não. Alguém consegue abrir? Alguém consegue abrir? Eu. Dá tempo até eu chamar o combo aqui. Aí, Bruna, já fez a boa. O resto é com nós. Mentira. Não levem dança, eu não vou conseguir curar. Eu pensei que você não está com... não está com o Browlord de parque. Eu falei, o cara, não pode colocar esse título porque você está indo em Jantan, mano. É. Ai, ai. Acabou meu burst, já indo. Não vou chamar muito o bicho, não. Burst aí no primeiro pack. Agora você se vira. Eu jogando sou assim, mano. O primeiro é para mostrar o poder, né? Olha isso. Olha isso. Os caras estão me derrumpendo. Meu Deus, isso é lindo de se ver. Bonito, né? Você está jogando com quem? Tem pirro? Ih, ela. No Amai 2, a galera interrompe. Aí vai fazer uma... Um Amai 5, cara de 3. Nossa, mas eu estou virando uma borboleta aqui toda hora. Aí como é que... Aí como é que bate o Michael Curnão? Não tem nada, hein, mano. Eu estou deixando o passo para vocês, cara. Vocês que são as classes roubadas aí, meu objetivo é bater só mais que o Tank, mano. Eu sou a 15ª posição de classe, hein, mano. Aham. Eu queria só ter uma asinha. É isso. Então, mano, aí o personagem... O personagem do Bruno está... Está um bagulho que eu... Agora bateu, ó. Seu coro, Bru. É, o Bruno não está tão fraco ontem ela pegou 3 itens de mística, não é? Ô, mas... Quem está carregando a Bruna me carrega aí também, por gentileza. Fih, é por isso que o Ornão é um dos poucos Orel que quebra a meta, tá vendo? Ele pegou a meta e mandou a Blizzard para o inferno. A Fefa está perguntando como é que a Bruna mistura com essa galera. Vocês não sabem ou o nível? Nada, você está vendo, né, Fefa? Porque o negócio está feio. Na hora de eu estar com muito healer e vim para a Aliança que estava precisando de healer, mas... Aí ela aprendeu o que é encanamento, água, encanada, aprendeu o que é parede... Banheiro com morte. É, mano, no Grimor não tem banheiro, não. É tudo barrado. É aquele piniquinho, né? Ó, Bruna, vai abrir lá. Eu vi lá por 8 anos. Abre lá, abre. Obrigado. A Bruna já fez mais que a parte dela agora. Duas ex? Nossa Senhora, Bruna. Tá vendo? Agora eu já posso morrer e aí se eu extermino o boss. Quem está sendo carregado é a gente. Pelo menos. Ó, cara, eu dei azar de morrer. Agora o Bruno vai ficar falando isso no meu ouvido até ano que vem. Puta merda. Eu, onde? Nas velas que está jogando. Morreu no boss, no mid, no level. E o cara vai jogar na cara, né, mano? Pois é, tá vendo? Com certeza. Mas deixa, não vou assustar vocês, não. Deixa a minha druida voltar para a área de glória dela. Aí sejam, eu vou ver aqui, tem um healer. Ó. Mano, não dá para acompanhar esses caras, não. Mano, olha isso. Não, mas é o lendário, né? No boss eu não vou bater nada. Mas NA também, né? Usa antes, né? Usou tudo para matar os adds, mas deixa o boss cair agora. A gente lustra aqui, porque eu também tenho lunch, né? Eu nunca sei. Não, espera no, quando a gente matar o homem. Ah, eu quero que a gente abra o cara, entendi. É, a gente gostou. Aí não dá no banho. Nossa, a galera está, vei como, derretendo. Agora lustra. O bom é que eu tenho que continuar a aceleração ainda. Que maravilha. Mano, corre a vida desse boss, velho. Você quer mais cinco mesmo? Você tem certeza? Mais dois. Mais dois? A gente está fazendo mais dois para... Ah, velho. Não dá para matar ele, dá, né? Vai ser injusto se bater mais aí, hein? Queria dizer que é por conta do meu lenar, hein? Ah, mano, pelo amor de Deus. Dá um dereg aqui, Bruno. Para nós spawnar aqui, galera, fazer campeão, fazer alguma coisa. Seguem, pera aí, segue, pera aí. Vai para a esquerda. É o nosso aqui, ó. Ela foi para a esquerda? Jhonla conosco, senhor. Agora não envia, hein? Que isso, o cara virou... Fica pau. Do nada. Do nada. O boss derreteu. Nossa, aí é bom, hein, Bruna. Estou gravando para poder falar mesmo aqui. Daqui... Cinco meses, falar para a Bruna. Bruna. Vamos ver se o Adon ainda está nos trinquedos. Você vai gravar a primeira pedrinha? Você vai gravar? Eu te passo o vídeo. Só que o vídeo vai ter minha carinha, né? Não tem para gravar, não. Minha cutis. Só bela cutis hidratada. Tratada com o calor do quarto. Começo a querer dar temporal aqui de novo, aí... Até abrir os tiros lá, até arrumar para gravar. E fazer a pedra. Ok, mas se continuar assim, a gente não vai ter lanche para o próximo bagulho dele. Vai chegar antes, entendeu? E vai que é esse aqui. Falei, falei. Falei. Vocês estão com o Adon? Alguém tem um Plague mais dois, clã? Não tem, mano. Você tem? Não. O quê? O André, cuida você é do... O Silvio? Fez com a Galácia mais dois? Um Plaguezinho. Dei o qual? Eu tenho, mas não me recuso a fazer. Ah, o cara me tacou para fora do giro aí. Não. O Cadu, boa noite, mano. Beleza? Tudo certo, irmão? Estou procurando quase 3K, ó. Sem usar Tranquility, sem usar o Burst do Pacto. Vai dizer que você é uma Druida potente. Druida roubada, né? Eu não tenho muita noção do... O quanto que era que você está aqui? O cara estava me jogando, a gente estava me aperfeiçando mesmo. Parou. 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 Olha esse pacto do ventiro, irmão. Muito bom, véi. Parou. Parou. E vai ser o quem, o Dragão? Vai ser o Sapopo. Vai ser o Sapopo. 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 Amor de todos. Eu ganhei o cooldown. E é o boss agora. Não, ainda tem mais duas. Se não me engano tem mais dois. Vou guardar. É? É. É. Você tem que vem fazer essa... Nossa senhora Bruna Ele fica fantasma assim? Pronto, já curei nossa Rila Ah, mas vocês também estão ensinando de sacanagem com a minha cara, né? Aí Bruna, aí Bruna Eu vou me suicidar nesse boy aqui então Olha, bati mais com os caras, que que é isso? Ah, eu tive que curar a Rila, né? Ah, teve porque quis, ô safado Aqui é a folha, ó É, tremo, tremo, tremo Rapaziada, vocês vão entrar de novo nessa discussão que é uma flor, mano? Corra, humano, humano, humano Humano é bom pra guerreiro É, precisa sair do universo, é muito bom Mas é bom pra guerreiros também, né? Guerreiro principalmente, precisa ser Guerreiro é mais, né? Interpretei principalmente, pô Sem papel com o Guerreiro, pô Precisa ficar parado que eu não tenho nunca muito É, tremo 100 segundos Ó, o cara é inconsciente, né, mano? Ah, agora o boss não deu toque aí Droga, porque que eu gasto antes, velho? Os bagulho? Mano, tem 20 minutos Vai esperar os cooldowns aí voltar Não, 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 não Eu vou marcar com o Caveira, tá? O que é pra bater No último eu vou guardar o cooldown Cuidado com a bufé, ela só que nasce Eu posso trampar ela Eu posso trampar ela Tá Então o Rodrigo pode dar, da, da, da Bagata Bagata? Bagata Que skill que é essa? Bagatinha Demorou Ó Fuja garotinha Sai 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 Peguei, peguei, peguei Calma Qual o que é? Quem vai ter? O cabelo Sempre procura o cabelo Pronto, obrigado Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Como é que é? Eu demorei meia hora pra achar a porra da gente Cura, ela É eu ia atacar a treta uma vez que você prendeu ela antes Tá vendo? Eu sou eficiente Ih, eu não vi treco É eu matei ela O que é o trem? Uma brincadeira? Só nossa Qual o que é? É a folha? É essa aí Folha, 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 folha com círculo Eu nem percebi que já tava nessa parte não Eu tava pra atender ela ainda Foi Bateu em mim a bupera Vai ser do meu lado, é real Não Ah não O cara cura, o cara fica porra em área 700 porra em área Ai eu não vou conseguir escutar Deixa comigo Sou off-tank Nossa, podia dar pra matar em Quai Fuja garotinha Folha, 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 folha Ah, vem o bicho atrás de mim Ai Ei você Eu quero jogar com você Pega Fora que eu vou dar um predicto na raposa Bruna vai lá e prende o bicho Vou crer nesse Pode vir, Zeque Entra na guild Destiny aqui, mano A galera tá pedindo pra entrar na guild, ó Ó, já vamos sair Xamãzão aqui, ó Vim pelo Hulli Esse, esse Vem Obrigado Aqui embaixo tem mais um bagulho, Bruna Pra você Pra dar respawn, tá ligado? É, Bruna Tem aqui, aqui no cantinho Mas quem que tem a Plague 2 aí que quer fazer, mano? Tá, eu não quero fazer, mas eu tenho Ah, tá Eu não quero fazer Essa não dá, velho Nossa, triste Oi, Bruna Bruna e Rulli, por favor, vocês não colocam esse vídeo no YouTube não, tá? Porque aí? Caiu morto igual um saco de bosta Agora eu vou te jogar essa cara o resto da vida Nossa Eu, eu ainda te vi desculpa Eu acabei de pegar 60, fui curar uma mística zero O rato aqui em casa Entendeu? Luta que a chatinha tá acabando de fazer, eu morri E tu só tinha que pular, velho Tu só tinha que pular na água, só isso Da hora que a gente tá com um periquito enorme e morre ainda É que foi, foi, foi Não foi nada, periquito, caiu Nunca mais vou deixar de esquecer também Ó, quem for dar interrupção Eu vou pedir mais depois, foi isso Por favor, pra mim não gastar o meu a toa O cara é meio instantâneo, né? Eu não consigo copiar o Discord, mano Ai, eu usei Pô, fazer mais dois é gostosa, hein? Não queria dizer nada não, mas Ai A gente, a gente se sente tão forte, mano Porra Tô me sentindo aqui um deus É que você não viu a gente fazendo as míticas de BFA Pra pegar as conquistas Tá louco Tô ouvindo fazer um big pull até lá na frente, hein Nem dá pra morrer Não, não, aí não, não vai trollar Não, não dá pra morrer não, cara Imagina se desse pra morrer Não, imagina se desse pra morrer mesmo Não, a pior é que a pedra tava indo perfeitamente A pedra tava indo perfeitamente Aí vai ter que um encanto, gordão, pular e assim mudou a morte Aí tem que ir pra morrer, calma Mudou o nome? Pô, Renan, mandou muito Você queria criar entretenimento para a live do vôlei para os próximos vídeos aí? Claro É isso, é isso Claro, com certeza Não foi super... É, quer dizer, é... Como não pular Dutorial Uff Ah, querido Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Os bichinhos já jogaram vôlei comigo nessa dungeon aqui, mano Tá doido Guarda CD, hein Agora é a hora, hein Valeu Isso aí, velho Tá dando seu momento Cara, esse boys aí, velho Oi? Vai gastar o totem já onde? O totem não Tô guardando aqui Tô... Tô segurando Não vou gastar, não vou gastar Não vou gastar, não Não vou gastar, não Você acha que algo vai acontecer? Imagina Yuji Master Ai, mas eu não tô perdendo a nossa pele É o resto da companhia que a gente não mora Vai, mata o boss, depois a gente mata o pack ali, vai Ah, não bora Porra, não tem ascendência FUUCK Aí, ó Panei pegar só o burgui Já que o xalan não luta Ó, achei que vocês iam fazer a boa Ah, NA não tem ascendência Eu gastei lá em cima, mano A DG tá muito rápida Eu tô travado Mas eu tô travadão Eu tô travadão Eu vou morrer Eu vou morrer, Bruna Eu tô travado por... Tô travado com o que, filho do escurano? Tem rir, né, porra? Depois que eu só ver eu falo Poxa, você vai ficar quietinha Aí, ascendência No final da luta Inferno A DG A DG A DG A DG Eu tô marcado, o que que eu faço? Só... Socorre, Bruno Socorre que eu vou Socorre, gente A DG Uh, ainda tomeu um... Cadê o tal aí? Mata aqui, ó Só mata aqui o pezinho Aqui, ó Pô, eu tava sem ascendência No começo da luta, irmão Trolei E aí? Ah... Olhei Tô acordando, tava com as fudal em dia, não tá? Cara, eu sei que tô com as fudal em dia Uuuu... 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 Cuidado em dia Ai, que vazio Quase morrendo aí no final Nossa, a pedra dela... A pedra dela morreu três vezes Mano, a pedra dela por mais três, mano E aí? Eu dei... Eu dei 60k E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Queria dizer que eu tô com... Queria dizer que eu tô com a arma PVP, hein? Olha aqui... A Bruna... A Bruna usa couro, né? Usa couro Foi pra infestia Nossa... Nossa! Boa noite, galera! Dora do Brasil! Obrigado, todo mundo de bolo! Nossa, que a minha vida ficou mais tranquila, velho Cinco, cem lendário é... Ah, mas é isso, galera Manos, obrigado, hein? Bruninha, valeu, valeu, rapaziada Valeu, olha pela ajuda Boa live, bom dia Valeu, não, vou fechando por aqui Descansar, valeu, gente Valeu Falou Manos Essa bagunça é o que vai acontecer na guild Quando vocês vierem jogar com o pessoal, mano Não é porque eles estão comigo na party Eles são desse jeito, não Eles são desse jeito com qualquer um Que entrar pra jogar com eles Então, beleza? Fica aí o convite pra vocês Que vierem jogar no Names Se quiser fazer parte de uma guild Que tá nova Mas que tá bem promissora A Destiny Beleza? Pessoal, bem, bem, bem Gente boa mesmo E... Qualquer coisa também pode me wispar aí Que eu convido Se vocês quiserem aplicar Pra guild Fiquem à vontade O jogo é de vocês Eu tô criando a conta agora É só você apertar a tecla J Então depois que você clica Criar, mano Vem em localizador de guildas Procura aqui Destiny Então procurar Vai aparecer a Star Destiny e a Destiny É a Destiny Só aplicar aqui O pessoal vai te aceitar lá Beleza? Ô, ontem já teve raid, mano Três dias de guild Já teve raid Matamos dois bosses? Não, matamos só o primeiro Mas pelo menos Já raidamos com a guild Na nossa guild A nossa guild Já viu a raid Beleza, meus queridos? Então eu vou ficando por aqui Vamos fazer um... Um gankzera? Ou não? Vocês não estão animados? Deixa eu ver quem que tá on the line aqui, cara Ó, a Nandinha tá on the line Mano, eu vou mandar você... Ó, tem o Pedro Pax, a Nanda O Mario Junior Ah, velho, eu vou mandar vocês lá na Nanda Eu gosto dela É... Ela sempre me responde Ela é muito amorzinho Beleza? Barra... Raid... Nanda Meus queridos Prist bolado Beleza? A Nanda tá na nossa guild também Ela tá com o Prist na nossa guild Eu só não sei se ela tá jogando com ele Deixa eu ver aqui Aqui, ó Nanda Wo Vou mandar mensagem pra ela Tô surrar Vamos ver se ela responde Nandinha! Tô chegando Beleza, moçada A gente se vê então Amanhã tem vídeo no canal Essa live foi boa Deu pra gravar vários vídeos Então a gente se vê